Fala meus amigos do YouTube, tudo joinha com vocês? Quem está falando aqui é Isaac do canal e hoje pessoal eu vou trazer um vídeo muito especial, é de uma frutífera, como plantar pitanga, eu realmente gosto muito dessa frutinha e vou trazer para vocês um vídeo explicando passo a passo para vocês também plantarem uma pitanga na casa de vocês ou até num vaso bem grande. Vamos lá, pegue a pitanga, tire toda a polpa e deixe só a semente. O próximo passo, coloque num papel toalha molhado durante três dias, enrole ela no papel para poder dar uma hidratada para a germinização acontecer um pouco mais fácil. Depois disso, prepare um copo descartável normal, faça furos no fundo e jogue uma semente por copo, assim, cubra, regue, depois de trinta dias ela vai germinar. Eu tenho uma muda aqui que não é minha, mas uma vizinha que ela me emprestou para fazer esse vídeo. Realmente é pitanga, eu já comprovei a folha, fui lá na árvore também para ver se era realmente pitanga e é. Mas existe uma outra maneira de como plantar pitanga que eu vou mostrar para vocês. Mas essa muda aqui, pessoal, ela tem três meses, demora três meses mais ou menos para chegar a esse tamanho. E esse tamanho você já pode plantar num vaso bem grande. Um vaso que caiba mais ou menos uns 70 quilos de terra. É o mínimo para você poder plantar pitanga. Ah, se eu plantar pitanga em vaso dá sim. É possível. Vai ser um pouco menos, mas vai dar pitanga sim. Mas vamos lá para a próxima etapa. Fala meus amigos, dando continuidade ao vídeo aqui. Vamos aproximando de uma pitangueira. Pessoal, é aí. Agora eu vou ensinar a vocês a... uma outra maneira. Isso aqui é o tronco da pitangueira. Essa pitangueira tem quatro anos. E você vai perceber que do tronco saem algumas folhagens. É isso aí que vocês vão pegar. Eu já cortei aqui, ó. Saiu do tronco. Você vai tirar do tronco a sua muda. E vai tirar. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai tirar todas as folhas. Vai colocar num copo com água. Durante três dias e depois você vai plantar. Vai demorar um pouquinho. Cerca de um mês e meio. Até germinar. Essa daqui é a maneira mais fácil de você plantar. Pela semente, pessoal. Ela vai demorar. Mais ou menos. Uns dois anos. Até dar. A pitanga. Como essa daqui. Essa árvore aqui, ela está carregada. Essa pitanga aqui não é pequena não, hein. Aqui, ó. A árvore toda. O pé todo está carregado. E isso aqui é outra maneira, pessoal. Depois de algum tempo, ó. Você vai colher pitanga. Um forte abraço pra vocês. Eu vou começar a colher porque... Tá carregado e eu não posso perder tempo. Valeu, galera. Fala, meus amigos, voltando aqui. Pessoal, isso daqui foi a minha colheita naquela árvore que eu mostrei pra vocês. E isso daqui é muito bom. Você poder colher, desfrutar dessas frutinhas aqui. E realmente a pitanga é uma fruta que me encanta. Fora do que eu já comi lá na árvore. Do que eu tenho guardado. Mais ou menos aqui tem umas 150 pitanga. E o gosto é maravilhoso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de como plantar pitanga. Se inscrevam no meu canal. Eu vou postar ainda hoje um vídeo na minha página lá no Facebook. Curte lá. Se inscreve lá. E fora que ainda esse ano eu pretendo colocar um vídeo de... Ó. Amora. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço pra vocês. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu.